Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas do exame de suficiência, para estar se dando bem na carreira de contador, estar se dando bem em concurso público, enfim, tudo que cair em contabilidade, a gente vai estar aí matando a pau. Também queria agradecer muito aos comentários, aos e-mails, infelizmente não tenho conseguido responder todos os e-mails, mas assim que sobrar um tempinho aí, eu vou fazer a correria e estar respondendo eles aí, esclarecendo e sanando essas dúvidas. Hoje vão estar vindo aí mais uma questão de exame de suficiência, a questão número 31, é sobre noções de direito, que é na segunda prova do ano de 2013, para bacharel, vamos resolver ela juntos. Direito que está caindo bastante aí em concurso público, no exame de suficiência, está despencando, então vamos aí começar a estudar para poder fazer bonito na prova. Vamos lá, galera! 31. Uma lei ordinária municipal, publicada em 1º de setembro de 2013, aumentou a alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, o ITBI, e também aumentou o valor venal dos e-mails para fins de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. De acordo com a legislação tributária, o município poderá cobrar os tributos com base na lei aprovada em setembro de 2013, a partir de, aí como sempre tem uma alternativa, vai dar a letra D de dado, que a gente está encontrando a alternativa correta. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Em 1º de setembro de 2013, resolveram aumentar a alíquota do ITBI e do IPTU. E o enunciado quer saber quando que a gente vai poder cobrar agora esse novo aumento. Para estar resolvendo essa questão aqui, a gente tem que estar conhecendo a legislação. Então vamos dar uma lida na legislação e ver o que ela fala sobre o assunto. No artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, temos O artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido, a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar tributos em dois casos aqui, que diz aqui na letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então é proibido o Estado, o Distrito Federal ou o Município, cobrar no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então ele não pode cobrar já com a alíquota maior, né, nesse caso aqui. E também diz, antes de decorrer os 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado a resposta da linha B. Só para resumir aqui, né, o gabarito é a letra A, a gente vai ver porquê, a gente já vai ver já já porquê que é a letra A. Mas para resumir, assim que o governo ali aumenta a alíquota do imposto, ele não pode cobrar assim na hora, não é bem assim, eu vou aumentar e já vou cobrar. Ele tem que esperar no mínimo 90 dias para poder valer essa nova alíquota, que é o que vai interessar para a gente essa informação grifada em vermelho aqui, para estar resolvendo o enunciado. Então vamos voltar lá. Se ele aumentou aqui em 1º de setembro de 2013, né, ele publicou a lei aumentando, então ele vai cobrar só depois de 90 dias para poder valer isso aí. Sendo assim, em 1º de janeiro de 2014, já se passa 90 dias, né, ou passa 3 meses da data da publicação. Portanto, é gabarito letra A. A partir do 1º de janeiro de 2014, a partir do ano seguinte, já está podendo cobrar aí a nova alíquota. Na letra B não pode, né, porque é dezembro, dezembro ainda não deu 90 dias, né, se você for ver. É, outubro também na letra C está errado, né, e em setembro pior ainda, porque em setembro ele está dizendo que você aumentou em 1º de setembro e já está podendo cobrar. Quando na realidade você tem que esperar 90 dias para poder cobrar aí essa nova alíquota maior. Se for alguma dúvida, eu peço que vocês leiam com cuidado aqui a parte que diz aí sobre como que se trata esse assunto, né, a parte da Constituição Federal, o artigo 150, é muito importante estar conhecendo. E se ainda assim não ficar claro, eu peço que vocês enviem o e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Também peço que cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando bem e precisando de suficiência e para ir vencendo na vida. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu e Deus abençoe. Tchau, valeu e Deus abençoe.